Bom, a primeira foi a questão de xixi e cocô no lugar certo. Demorou um pouquinho, mas deu tudo certo. Eu tenho duas cachorras, uma de três anos e uma de um ano e meio, adotadas da ONG Amigos de São Francisco. E hoje elas fazem as necessidades no lugar certinho, sem problema algum. Que você tenha cada vez mais sucesso, que você continue disseminando o seu conhecimento para nós, doutores, porque faz uma grande diferença mesmo. Eu, com pouco tempo com elas, ainda em fase de conhecimento delas, de adaptação delas aqui em casa, já tive um bom sucesso.